4 de junho de 2023, começa agora a série Evangelhos que Transforma. Eu sou Márcio Rocha, se inscreve no canal, compartilhe o seu vídeo, deixe o seu like. O Evangelho hoje segundo João, o capítulo 3 da sua Bíblia, versículos 16 ao 18. Vamos ao vídeo. Ao entrar em uma igreja, a luz do Sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar, por onde andavas? Não te via em minha casa, a quem procuravas, senão eu? Sou Deus, tenho um coração. Sinto tua falta, quando não te vejo junto a mim. Sou Deus e tenho tanto para curar. Eu te amo tanto, porque não vens a mim. Sabe, Senhor, andei por aí, mendigando a mim. Amor, mas só me perdi. Quis buscar nas pessoas. Quis buscar nas pessoas e até em pessoas boas, o que só o Senhor pode me dar. Sabe, Senhor, me perdi. Quis buscar nas pessoas. Quis buscar nas pessoas, até em pessoas boas, o que só o Senhor pode me dar. Sou Deus e tenho um coração. Sou Deus e tenho um coração. Sinto tua falta, quando não te vejo junto a mim. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho unigento, para que não morra todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu filho, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do filho unigento. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje, segundo João, capítulo 3, versículos 16 ao 18 de sua Bíblia. A todos, um bom dia, um bom domingo. Tchau.